Kaido ia dar um sopro explosivo de fogo em Luffy Só que Zoro chega correndo e pedindo a ajuda de LoL para poder chegar a tempo E então, ele pede novamente a ajuda de LoL e usa sua empunhadura única, que consegue causar medo até em Big Mom E por pouco, Kaido desvia Entretanto, o corte foi tão forte que foi o suficiente para arrancar um pedaço de Onigashima E aí Sarajeada C'est roto Ah O que você está?